Um tópico importante que eu preciso mencionar aqui é o Fundeb, tá? O que é o Fundeb em linhas gerais? O Fundeb é um fundo, o nome já diz, é um fundo desenvolvendo educação básica, antigo o Fundeb, o Fundeb era de ensino fundamental, agora quando você fala Fundeb é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então o Fundeb foi criado no sentido de que desse um subsídio aos professores, então esse fundo pega os recursos, tá colocando lá, tá colocando esse fundo, é repassado aos estados, aos municípios e aí o que eles fazem? Eles pegam esse fundo e complementam o salário do professor. Se não fosse esse fundo, alguns municípios não conseguiriam pagar o mínimo, não conseguiriam pagar o piso mínimo dos professores, que existe um piso mínimo. Então nesse sentido, o que acontece quando sobra? O que acontece quando não usa? Pode construir ginásio? Não pode. Pode construir estrada, calçada, reformada? Não pode. Como é um fundo que tem uma porcentagem de 60% para professores, tem que ser usado o professor. Como ele não pode usar para nenhuma outra coisa, porque a lei de responsabilidade é improbidade administrativa, o que ele faz? Ele chega no final do ano e vê, quanto sobrou? 2 milhões? 3 milhões? Quantos professores eu tenho? Rateia, divide equativamente todos e o que faz? Entrega todo mundo. E houve uma promessa, uma promessa agora, esse ano, de um fundebaço, essa foi a expressão que a secretária municipal de educação utiliza um fundebaço, um fundebaço, demonstrando que vai ser um dos maiores da história. Caramba! Aí você imagina que se já estava bom, você tem aí o décimo terceiro, esse era um décimo quarto, ainda pagava mais às vezes, perdão, pagava mais às vezes do que o salário de um professor, e aí você tem o quê? Você tem um décimo quarto, um décimo quinto, e é por cadeira. Então, se você tem uma cadeira de manhã, você recebe um fundebaço, se você tem duas cadeiras de uma manhã e tarde, de uma noite, aí você dobra isso aí, o que é uma coisa maravilhosa. Eu vi professor agora, acho que em 2021, o professor ganhando fundebaço ali, 15 mil reais, teve uns que ganharam 20 mil. Passou de 20 mil. 20 mil reais, né? Passou, exatamente. Isso além do salário, o cara ganha o décimo terceiro, ele ainda ganha esse fundeba, ainda ganha o fundebaço. Exatamente, é interessante uma coisa, Fábio, eu estava falando com a minha esposa, né, ah, cai um dinheirinho a mais, eu falo assim pra ela, pô, dinheirinho a mais é sempre bom. Ela falou, em qualquer momento, qualquer momento que cai dinheiro, você pode falar, é bom, esse momento é ideal, ela acerta de falar, né? Agora, é uma valorização, né? Agora, imagina esse valor, e foi criado no sentido de valorização, o professor se sentir, né? É valorizado. Aí vai nesse ponto que o senhor falou, de um professor da iniciativa pública, que vai, com isso, ele vai estar mais animado, vai estar mais empolgado, coisa que na iniciativa privada, muitas das vezes, o professor, ele, ele tá com medo de ser demitido, por causa da economia, por causa, não sei o que, de vários outros fatores, né? Exatamente, quando a gente fala valorização, no início, quando eu cheguei aqui, eu falei, será que a gente valoriza alguém com flores? Será que a gente valoriza alguém com chocolate? A gente valoriza alguém com dinheiro, com estabilidade, com uma perspectiva de avanço profissional, né? Então, o Fundeb é um, o da iniciativa privada, eu, quando eu trabalhei, eu peguei pessoas maravilhosas, eu trabalhei com gente maravilhosa, gente assim, dedicada, iniciativa privada é, tem os guerreiros lá, as pessoas boas, eu peguei uma gestão maravilhosa, mas aí é, são minha, minha experiência, minha experiência. Um outro professor, no mesmo lugar, na mesma escola, poderia dizer exatamente o contrário, porque teve uma outra experiência, no mesmo ambiente. Então, você vê que, quando a gente trata de valorização dos professores, é uma perspectiva de futuro, é uma perspectiva de estabilidade, é uma perspectiva de que o teu salário, ele tá, ele é possível te proporcionar alguma coisa, né? Hoje, hoje, existem prefeituras que ainda fazem concurso para nível médio de professor, o antigo magistério. Aqui, se é médio de Manaus, não faz desde 2008, mas aí não é proibido, é permitido, ainda existe esse parâmetro na IDB, e aí o que os prefeitos fazem? Eles aproveitam isso, porque não tem, talvez, a verma para, porque o salário de uma pessoa se multiplica por 15 mil professores, vai para a estratosfera o valor de milhões. E aí, ainda procura esse profissional, mas quando você olha esse profissional, você vê que o salário dele não condiz com a realidade, a autoestima dele fica para baixo. A autoestima de um professor que recebe pouco, ele olha, ele fica sonhando, né? Ele fica, ah, eu quero comprar um celular, quero trocar de carro, quero... E essa perspectiva de valorização envolve salário, envolve estabilidade. E o concurso público é a peça-chave. A segunda, a Constituição Federal e a IDB, a IDB vai lá e complementa, para trabalhar na escola pública brasileira é exclusivamente por concurso público, né? Então, aí temos um funil, nós temos aí um gargalo, nós temos aí um processo que todo professor vai, vai, precisa passar, precisa se dedicar para estudar. É uma fase da vida dele, que é fazer o concurso público e depois usufruir a estabilidade. Legal. Legal.